Bem, nós estamos aqui com o Ney Jefferson. Ney Jefferson, hoje você está aqui também no Barro Verdeiro, acompanhando essa ação do SAMU aqui, e também conversando aqui juntamente com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, com a comunidade. Queria que você destacasse a importância dessa aproximação do poder público com a população. É fundamental o poder público estar junto das comunidades rurais, junto com a população de maneira geral. E aqui é uma região, o subestrito é a região mais populosa da zona rural do município de Caxias. Então, estar aqui junto com o povo, ouvindo as necessidades, para depois atender essas demandas, é fundamental. Não existe outra forma. Então, a gente fez questão de participar, gente, com o PT, Fábio Gentil, desse momento, para poder, além de ouvir, além de estar prestando serviço hoje aqui, ouvir a população para depois dar um retorno para esse povo que necessita tanto do nosso município.